Dê uma segurada, porque você está prestes a perder a cabeça. Ah, é? Espero que eu goste do gosto do seu bumbum, porque é o que você vai comer no jantar. Aí, já percebeu que se eu disser eu vou um verbo inventado, seu um substantivo inventado, tudo parece um xingamento louco bem pesado? Tipo, vou cibernetizar o seu motor. Eu vou galifrar o seu autonotron. Eu vou creptificar os seus proto-ovos com essa palavra. Xenopus! É um tipo de ham, vale 32. Não, os xingamentos são bons, mas o jogo é chato e os gráficos são horríveis. Comprei essas bolas de ping-pong dois meses atrás e fiquei chocado quando elas viraram pintinhos. Digo que elas não funcionam tão bem quanto bolas de ping-pong normais e é bem difícil jogar com pintinhos. O que é isso? Decepcionante, eu comprei essa marreta para brincar nas colinas nevadas de Vermont e só consegui descer alguns centímetros. Eu não compraria de novo? Mas que hashtag cifrão arroba asterisco está acontecendo aqui? Esse tanque é completamente inútil para a guerra moderna. Como as paredes de vidro dão amplo campo de visão, meu peixe ficará exposto a fogo inimigo. Cara, o Larry tá vindo. Tudo bem, a beleza de trollar é ser anônimo. Lottersons estão banidos! Obrigado pela preferência. Relaxa, eu só preciso mudar o endereço do IP. Como? Inicia seu roteador. Funcionou? Não, eu ainda lembro do meu nome. É melhor a gente ir embora. Gumball marcou presença no refeitório! O que você tá fazendo? O que eu fazia não é o maior mais. O quê? Olhar as fotos dos outros e invejar as vidas deles? O que foi isso? CDR. Caí de rir. Você só esqueceu de rir. Não, ninguém nunca ri na internet. Só faz... Eu tô andando até a mesa! Ai! Olha a minha comida! Olha! Gostou? Gostou da minha cara ou a hashtag sem filtro? Vai lá, me dá um joinha aí. Cara, ele não tem dedo. Vou tentar outra coisa. Esse garoto foi diagnosticado com uma doença rara. Uma curtida é uma oração. Ignore se não se importa com a dó! Vai ver, ele não tá online. O que é que é ele? Ei! Eu não tô a fim de... Cara, tem que digitar, senão a gente não entende. Eu só não tô a fim de brincar hoje. A minha avó tá bem doente. Oh! Curti isso! Como assim você curtiu? Foi mal. Não tem botão pra expressar simpatia sem ter que digitar muito. E nós somos só amigos, não é o amor mais? Já chega! Vou deletar vocês das minhas amizades! Como deletar alguém na vida real? Acho melhor a gente fugir antes que ele dê um jeito. O que vocês estão fazendo? Arrecadando pra pagar a nossa internet. Você queixa ser mendigão? Não é mendigar se der uma coisa em troca. O que é em troca? Por um dólar você ganha um obrigado falado. Por dez dólares ganha um sorriso e uma sensação de amor no coração. É, é mendigar. Olha isso! A gente precisa mesmo do wi-fi. O papai procura online umas dicas pra criar filhos, mas agora tem que improvisar. A mamãe mandou te levar pra pracinha. Vou ter que hackear o Robson e pegar a senha. Como? Eu deixei a instrução pra vocês! Onde? Olha no seu box drop! O que é box drop? Que lugar é esse aqui? É o Ciberespaço, Darwin. Melhor botar modo incógnito pra Ciberpolícia não achar a gente. Quem é esse? Deve ser um outro hacker. Vamos dar uma saudação amigável. Essa é a casa dos Robson. Acesso negado? Como a gente entra? A Ana disse pra achar uma outra entrada. Mas parabéns pro Sr. Robinson, a área de trabalho é limpa. Olha! Deixou uma janela aberta. Quase lá! Faz alguma coisa! Uma coisa útil! Desculpa! Fazer essa janela! Não tá indo! Espera! Foi mal, mano. Devia saber que clicar rápido não funciona. O que é isso? Ah! O Firewall! Rápido! Não vai demorar pra alguém achar a gente! O que a gente vai? Nós vamos ter que usar um cavalo de troia! Ah! Opa! Ah! Ei! Ah, não! Não! Ah! Eu não sei como isso vai ajudar a não ser detectado. Tchau! 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 Tchau!